Olha ele aí de volta aí. Então pessoal, voltou da revisão, ele ficou lá um dia, o pessoal deu uma adiantada né, foi trocado o pedal na garantia, foi trocado o pneu pelo seguro, o motor, agora ele tá com o motor novo e pneu novo, a bateria continua a mesma. Eu já tinha feito esse trabalho, mas da outra vez eu troquei só o aro, esse é o segundo pneu que eu estou trocando, o que eu mais troquei aqui nele? Acho que eu troquei entre 4 e 6 pedais, eu não lembro, porque os pedais trincam né, inclusive ele tava começando a trincar já lá, os pedais tinham mais ou menos 6 mil km e tava começando a trincar. Eu troquei essa carenagem aqui, porque eu perdi isso aqui né, que some, e porque ele quebra isso aqui, pneu novinho, o pneu novo seguindo um pouco é ruim cara, meio que trava o monociclo. Tirando isso aí, tá firme e forte, o monociclo, o V10 mais rodado do mundo, é isso aqui, 19 mil km, no próximo mês a gente vai chegar tendo aos 20 mil km aí com esse monociclo né, fizemos teste de durabilidade aí, o motor não dá problema, a bateria raramente vai dar problema, o problema que eu tive foi com buraco, é, eu fazia 60 km, 65 com ele novo, e hoje em dia eu faço 50, mas 50 bem na manhã, mas faz, acredito que perdeu no máximo 20 km de autonomia com esse, com essa alta quilometragem aí, é, é, qualquer dúvida você pode perguntar que eu sempre respondo, sempre respondi, sempre vou responder. É, é, mas o que que temos pra falar aqui, porque a gente não faz textinho não cara, a gente não lê texto, a gente fala tudo na hora aqui ó, você pode ver aqui ó, o desgaste aqui ó, quantas vezes que eu, será que eu já peguei aqui, hã, quantas vezes já levantei aqui ó, muito uso cara, se alguém provou que esse monociclo presta, que fui eu. usei pra caramba, usei pra caramba, eu tô com motor novo agora né, então quem comprar de mim, não vai comprar muito zoado, motor e pneu novo, a bateria tá mais ou menos, só 80%, né, não zoou, não zoou ainda, se o cara andar de boa, ele consegue fazer 50 km né, de farol apagado, sem música, que é o que mais ou menos que o V10 faz mesmo, e quem vê esse vídeo até o final aí, comenta pra mim, xinxila, xinxila, aí eu vou saber quem viu até o final aí, beleza? Abraço e continue vendo aí o canal aí, logo logo eu vou lançar os vídeos que eu fui a Campinas e voltei, são quase 30 vídeos de 10 minutos por aí, pra vocês verem, é, pra vocês verem o, como é que foi feito né, é, inclusive, quem tá querendo fazer também né, que o orçamento tem gente querendo fazer, tem até uma base pra pessoa estudar né, mas só não pode desmerecer o efeito da pessoa falando que não vai ter carro de apoio né, mas é isso aí, é, aconselho também que vocês vejam os vídeos antes de dormir, que né, dá um sono do caralho, então você já dorme né, já, já, já útil, já, já agrega os dois, pessoa que tem problema pra dormir, você vê o vídeo lá que logo você cai no sono, é isso aí, abraço.